Vai, vai, pega o telefone, ó, abre o tiktok, a mostrar pra recolcada, mulher, que hoje tu pode isso, trava na beleza Vai debocha, debocha, debocha da cara, tudo respeito, solta o sombozinho, solta o sombozinho Vai debocha, debocha, debocha da cara, vai debocha, debocha, não para, não para, não para, não para, vai, não para, não para Vai, 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 debocha, debocha, debocha da cara, dela, debocha, vai debocha, debocha, debocha da cara, dela, debocha, vai, debocha, vai, debocha, vai, pega o telefone, ó, abre o tiktok, a mostrar pra recolcada, mulher, que hoje tu pode isso, trava na beleza Vai debocha, debocha, debocha da cara, tudo respeito, solta o sombozinho, solta o sombozinho Vai debocha, 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 não para, não para, não para, não para, vai, não para, não para, não para, vai, 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 debocha, debocha, debocha da cara, dela, debocha, vai debocha, vai debocha, debocha da cara, dela, debocha, vai debocha, vai debocha, debocha da cara, dela, debocha, vai 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 de Obrigado.